Senhoras e senhores, uma boa noite. Nós pedimos desculpa por nossos problemas técnicos iniciais que já foram resolvidos. É com muito prazer que a ANRIGS, Associação Médica do Rio Grande do Sul, dá início a mais uma caravana digital edição Rio Grande. Para aqueles que estão nos assistindo no online, solicitamos que mantenham os áudios e câmeras desligadas e todas as dúvidas e contribuições devem ser encaminhadas por meio do chat. Para aqueles que estão nos assistindo de forma presencial, junto aos nossos convidados em Rio Grande, no anfiteatro da área acadêmica Newton Azevedo, pedimos que mantenha o celular silencioso e as dúvidas e contribuições podem ser entregues para o nosso diretor de assistência e previdência e coordenador da caravana digital ANRIGS, Dr. João Rogério da Silveira. Informamos que os certificados estarão disponíveis por meio do login na Simple em até sete dias. Nessa terceira edição da caravana digital ANRIGS, contamos com o apoio da Sociedade Médica do Rio Grande, da Unimed Litoral Sul e da Sociedade Gaúcha de Infectologia. Para conversar com a comunidade médica gaúcha sobre dois temas importantes na atualidade, COVID e monkeypox, contamos com a presença e moderação do Dr. Cláudio Moss, médico infectologista e diretor da Faculdade de Medicina do Rio Grande, e as palestrantes, Dr. Rafaela Maffacioli e Dr. Cíntia Molina. Antes de passarmos a palavra ao Dr. Cláudio, convidamos o presidente da Sociedade Médica do Rio Grande para dar as boas-vindas aos nossos convidados. Diretamente do Rio Grande, gostaríamos de convidar o presidente da Somerig, Dr. Paulo Figueiredo. Muito boa noite, os que nos ouvem. Estamos aqui hoje para mais uma caravana digital da Amricks, hoje direto da cidade de Rio Grande. Estamos presencialmente aqui no auditório da Faculdade de Medicina, juntamente com o Dr. João Rogério, um dos nossos diretores, e o Dr. Breno Acauã, também um dos nossos diretores. Sejam todos bem-vindos, aproveitem essa nossa discussão. Eu passo a palavra ao meu colégio. Boa noite a todos aqui presentes. Boa noite a todos que nos assistem pela plataforma streaming da Amricks. É uma satisfação muito grande pela Associação Médica do Rio Grande receber a caravana digital da Amricks. Gostaria de saudar aqui, ao meu lado, o Dr. Cláudio Mós da Silva, diretor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande. Saudar o Dr. Gerson, presidente da Associação Médica do Rio Grande do Sul. Não está na mesa, mas saúdo também o Dr. José Carlos dos Santos, presidente da Unimed Litoral Sul, aqui da nossa cidade. E essa menção no sentido de que são entidades que têm uma ligação muito forte com a Associação Médica. A própria Amricks, que precedeu a fundação da nossa Associação Médica. Essa informação me foi prestada quando, por volta de 2010, nos 60 anos da nossa associação, o Dr. José Rodrigues, na época era o presidente da Anricks, nos trouxe uma fotografia ampliada, um quadro, e nós identificamos ali que foi ali que iniciou a Anricks e foi aqui no Salão Nobre da Câmara do Comércio do Rio Grande. A Faculdade de Medicina depois foi gestada também na Associação Médica, gestada na década de 60, e a própria Unimed Litoral Sul, que se desmembrou da Unimed Pelotas, e também foi tudo praticamente definido na Associação Médica. Eu diria que não chega a ser uma conjunção dos astros, mas é muito bom ter essa noite essas três entidades aqui presentes, e é motivo de satisfação maior ainda para nós. Eu agradeço, sobremaneira, Dr. Gerson, a sua presença aqui, essa possibilidade de trazer esse evento que busca a interiorização da Anricks, e agradeço, sobremaneira, por estarem presentes e que tenhamos uma excelente palestra. O tema é atualíssimo, né? Nós não podemos esperar nada mais que uma excelente palestra para todos nós aqui. Obrigado. Obrigado. Boa noite a todos. Eu gostaria de dar os parabéns a essa iniciativa que hoje nos é apresentada, com essa caravana da Anricks, visitando a nossa cidade, trazendo a oportunidade de uma integração maior e também oportunidade de troca de informações e conhecimentos. Então, ficamos muito felizes com essa visita que hoje aqui acontece. O tema da COVID, a monkeypox, é um tema extremamente atual, reflete os desafios que nós temos enfrentado nos últimos dois anos, essa vivência intensa com a COVID, o aprendizado todo que se teve. E agora, nesse momento, a monkeypox, também se apresentando como um novo desafio em termos de saúde pública, um grande desafio que todos nós, da área da saúde, temos a enfrentar. Então, dando seguimento à nossa sequência, a Associação Médica do Rio Grande do Sul convidou a Sociedade Médica de Rio Grande e a Sociedade Gaúcha de Infectologia para participar desse debate, para participar dessa conversa sobre os impactos dos vírus responsáveis pela COVID da COVID e da monkeypox. Nós temos aqui presentes, então, a doutora Rafaela Mafacioli Grand, formada pela Universidade Federal de Ciências da Saúde, infectologista, diretora de comunicação da Sociedade Gaúcha de Infectologia, para participar das discussões aqui conosco. E temos também a doutora Cíntia Molina Bascos, formada na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com especialidade em Medicina de Família e Comunidade, mestrado em Epidemiologia e diretora do Centro Estadual de Vigilância em Saúde. Então, dando sequência às nossas atividades de hoje, eu passo a palavra, então, à doutora Rafaela, para fazer a sua apresentação. Boa noite a todos. Primeiramente, eu queria agradecer o convite de estar aqui representando a Sociedade Gaúcha de Infectologia. Peço desculpa pela minha voz, que ela não está muito boa, mas vamos lá. Então, inicialmente, num contexto geral, eu vou conversar com vocês, fiz uma breve apresentação sobre o atual cenário que a gente vem vivendo aí da Monkey Pops. Então, eu só vou compartilhar na tela, bonitinho. Todo mundo escutando? Apareceu? Ok. Então, vamos lá, dar uma breve introdução no assunto. Então, como a gente sabe, o Monkey Pops, ele é um vírus que atualmente a gente vem conversando muito sobre isso. Na verdade, a doutora Cíntia vai dar mais uma introdução sobre o vírus e sobre a questão de como ele chegou até nós. E eu vou dar mais uma ênfase na questão de manifestação clínica, diagnóstico e tratamento. Brevemente, então, o Monkey Pops, ele possui duas cepas principais. Ele é um vírus, não é novo, né? Ele foi descoberto em 1958 e a gente observou a primeira infecção em um ano em 1970, em Copenhague, numa criança de nove meses. Então, não é um vírus novo e, sim, a gente pôde observar surtos em outros países. Porém, neste momento, contextualizando, a partir de maio, abril, maio desse ano, a gente observou aí casos fora da África, de onde é a região endêmica desse vírus. Então, a gente sabe que até hoje os estudos nos remetem a duas cepas, né? Então, a cepa da África Central, que fica a Bacelo Com, sendo uma infecção mais grave, com as taxas nos remetendo a uma mortalidade de 10%. E a cepa da África Ocidental, que tem uma taxa de mortalidade em torno de 1%, que é a qual a gente observa com essa infecção recente, a gente vem observando, então, essa cepa na África Ocidental. Então, inicialmente, esses dados que eu estou passando, eles são dados que nos remetem a uma doença, a história natural da doença, não a história que a gente está vivendo. Vou falar sobre isso um pouquinho, brevemente, que as manifestações clínicas, a mortalidade, a morbidade, está se mostrando diferente nesse atual cenário que a gente vem vivendo. Então, no geral, a letalidade fica em torno de 3% a 6%, sendo muito mais grave em crianças e pessoas imunossupressas e gestantes. Então, como é que se dá a transmissão desse vírus? A transmissão entre humanos, ela ocorre principalmente por meio do contato pessoal com lesões de pele ou fluidos corporais de uma pessoa infectada ou objetos recentemente contaminados. Essa transmissão, ela se dá por meio de gotículas. Geralmente, ela requer um contato mais próximo entre o paciente infectado e outras pessoas. O que a gente não observou na pandemia, pelo COVID, o que a gente observou? Que o próprio vírus da COVID, o SARS-CoV, ele é um vírus menor. Então, a transmissão dele é muito mais fácil do que a transmissão de muita hipótese. Uma pessoa pode transmitir a doença desde o momento em que os sintomas começam, até a erupção ter cicatrizado completamente e se formado uma nova camada sobre a pele. Então, assim, os estudos, até o momento, eles nos mostram o quê? Que a fase onde a gente está sem sintomas, assintomático, ela não mostrou até o momento que ela ocorre uma transmissão. Isso tudo são dados recentes. Então, pode ser que amanhã, isso tudo que a gente vem conversando, pode ter mudado. Mas, a princípio, o que a gente sabe até o momento é que durante a fase, a partir do início dos sintomas, que a doença começa a ser transmitida. E aqui a questão das mulheres grávidas. Elas podem transmitir o vírus, sim, pelo feto através da placenta. Também tudo muito recente. Os estudos, pouca coisa sobre isso. O que temos de estudos passados são estudos que nos mostram a doença na forma natural dela. Na forma, como eu falei no slide anterior, que se apresenta na África, nas regiões endêmicas, onde a gente espera já essa doença. Então, para nós, agora, é tudo muito recente. Brevemente, eu coloquei em uma tabela, onde a gente considera alto risco de transmissão, que nos diz o quê? O contato direto com feridas ou fluidos corporais. E o contato sexual ou íntimo. Uma coisa muito importante que a gente deve lembrar a respeito dessa doença é que só o uso de preservativo não nos protege, né? Pelo fato do contato pele a pele. E o que a doença vem nos mostrando atualmente é que essas lesões, elas estão aparecendo mais frequentemente em região genital e região anal. Mas isso tudo eu vou mostrando daqui a pouquinho em algumas imagens. O contato, então, a transmissão é arriscado, né? Assim, o que a gente diria aí moderado, seria no contato com abraço, com beijo, em ambiente onde as pessoas não estão totalmente vestidas, principalmente no contato pele a pele. Possível, então, compartilhando bebidas, compartilhando camas, toalhas e itens de higiene pessoal. E ambientes internos, onde as pessoas estão vestidas, também tem uma possível, não tão alta, mas tem uma chance, sim, de transmissão. E baixa ou improvável transmissão, seria ambientes ao ar livre, com pessoas principalmente vestidas, um colega de trabalho, experimentar roupa numa loja, apertando um telefone, no mercado, academias, né? Então, onde é que a gente não pode ter menor chance de contaminação? Esse slide, ele nos mostra uma das principais manifestações clínicas. O que que eu vou falar nesse momento? As manifestações clínicas que a gente conhece na doença natural, ou seja, nos artigos, o que já foi visto desde que essa doença surgiu. E agora, a gente tá vendo aí alguns sinais e sintomas um pouquinho diferentes. Mas o que a gente, inicialmente, esperava dessa doença, né? O que é a história natural dela? A gente sabe que o período de incubação dela é um período de 5 a 21 dias e tem uma média de 7 a 14 dias. E as manifestações clínicas são geralmente de natureza leve a moderada. No entanto, que no atual momento, desde que essa doença, ela se apresentou fora da área endêmica da África, a gente sabe que a mortalidade dela é muito baixa, ficando em torno de 0,02 a 0,03%. Então, a gente vem apresentando aí casos leves e moderados. Sendo que até o atual momento, a gente tem aí no mundo em torno de 12 óbitos confirmados, sendo eles um caso apenas no Brasil. Então, o que a gente vai esperar? Na fase de período prodrômico, no início dos sintomas, o paciente apresenta o quê? Febre, ele apresenta um cansaço, uma dor de cabeça, uma dor muscular. E a linfadenopatia? Só reforçando a questão da linfadenopatia, na doença da varíola humana, que já estava, a Organização Mundial de Saúde deu como erradicada em 1980, a varíola humana não apresentava um quadro de linfadenopatia, diferente da doença pelo Monk e Tox, que apresenta uma linfadenopatia. Então, normalmente, o aumento de linfonose, eles aparecem normalmente de dois dias após o início do período prodrômico, 90% dos casos, isso na doença natural. Eu botei logo em seguida uma tabelinha do que a gente vem observando até o momento. E o rachimáculo popular, que ele tem uma distribuição centrífuga, ele inicia na cabeça e desce para o tronco e para os membros. Ali a gente fala a distribuição centrífuga, uma fuga. Então, podendo acometer legiões genitais, lesões que progredem para vesículas, púlstulas, crostas de 14 a 21 dias. Coloquei aqui, então, o segundo período, que seria o período de erupção cutânea. Ele vai aparecer em torno de um a três dias após o aparecimento da febre. A evolução da erupção cutânea, ela ocorre mais ou menos por um período de 10 dias, ele vai progredir em cinco fases. Quais são as cinco fases? Máculas e pápulas, onde a gente observa na lesão, uma base, aqui, eu botei nesse slide, a gente consegue observar uma lesão, uma base plana, né? Então, durando aí, perdurando de um a dois dias, tanto a mácula quanto a pápula. Já na fase da vesícula, também perdurando em torno de um a dois dias, o mundo observa um conteúdo líquido. Na fase da pústula, a gente tem esse aspecto de pus, que aqui é bom enfatizar que nesse momento, a gente percebe que aparece, o que nos sugere? Uma infecção bacteriana. Infecção bacteriana remete a antibiótico. Só que a gente sabe, até o atual momento, que essa doença, ela não é característica de receber antimicrobiano. Essa característica da lesão mais esbranquiçada, ela é uma lesão, um líquido que contém mais proteína. Então, por isso que ela fica mais nessa cor esbranquiçada. E não remetendo a uma infecção bacteriana que o paciente necessite de um antibiótico. A gente sabe que ele vai necessitar de um antibiótico apenas se ele tiver características de infecção bacteriana mesmo. Um quadro que nos sugere. E, por fim, o período da crosta, que ele aparece mais ou menos em 7 a 14 dias. A gente já sabe que, nesse momento diferente da varicela, da catapora, a gente espera que o paciente, a gente sempre lembra, faz uma analogia. Quando a criança está com catapora, no momento em que todas as feridas estão em forma de crosta, sequinhas, a gente sempre dá a mãe dizendo assim, ah, não, já pode voltar para a escola. Já está liberado do isolamento. Porém, na doença do pelo meu hipótese, essas lesões, elas ainda transmitem. Então, isso é um fator bem importante, porque a gente sabe que, enquanto não formar uma camada de cicatrização, o paciente ainda vai sim estar transmitindo a doença na forma de crosta. Aqui eu coloquei também, esse slide da forma natural da doença, né? Então, o que a gente esperava aí? O que os primeiros artigos logo que saíram nos mostravam? A gente esperava lesões em face, palma da mão, palma do pé, e essas lesões, então, elas são relativamente do mesmo tamanho, né? E, diferente da varíola humana, que elas normalmente apareciam todas sempre no mesmo estágio, a infecção por monkeypox, ela pode apresentar em vários estágios, né? Pode apresentar em fase de mácula, fase de pápula, fase de crosta e junta. Em países, então, endêmicos, né? A erupção curtânea vai se assemelhar a varíola, né? Humana. E a transmissão também pode ser pela exposição direta, então, animais infectados, ou produtos de animais, a contaminação de pessoa é um pouco mais limitada, na forma natural. Esse gráfico, ele é um gráfico do CDC da Nigéria, ele nos mostra o que a doença normalmente nas áreas endêmicas, como é que ela se comportava. Então, a infecção por monkeypox, ela aparecia, então, 100% dos casos tinha erupção cutânea, e febre, 88% das pessoas apresentavam febre. Dor de cabeça, coceira, limpadenopatia, né? Então, a gente consegue observar aqui. Eu coloquei mais só pra nós ver a diferença do que o atual cenário vem nos mostrando. Então, aqui eu coloquei algumas imagens, né? Do que a forma do natural da doença, na história natural e dela, a infecção por monkeypox, se apresenta nas regiões endêmicas da África, né? E o que a gente espera agora? O que a gente tem visto agora, desde que foi diagnosticada, fora da região da África? As lesões, elas estão sendo muito mais frequentes em áreas genitais, anorretal ou bolto. A erupção, ela nem sempre vai ser disseminada pelo corpo. Muitas vezes, a gente tem visto, a maioria das vezes, poucas lesões, ou até mesmo casos com lesões únicas, né? E essa erupção, ela nem sempre vai aparecer na palma da mão, ou na palma do pé. Outra coisa que nos chama muito a atenção de casos, onde o paciente queixava de dor, proctite, né? Sangramento vital, uretrite mesmo. Então, inclusive, nas nossas normativas, são sinais e sintomas que requerem uma atenção aí dobrada. As lesões são frequentemente descritas como dolorosas, até a fase da cicatrização, e na forma da crosta, o paciente queixa aí muito de fruído, né? Começa a coçar. E aqui vale lembrar a importância sempre de orientar o nosso paciente de não coçar essas lesões. Por quê? Porque elas podem evoluir para infecções bacterianas secundárias. E sintomas respiratórios também podem ocorrer, porém, até o momento, a gente não registra isso com tanta ênfase, como a gente vinha vendo aí na infecção por COVID, né? Aqui eu coloquei algumas imagens do que atualmente a gente observa. A gente observa, então, essas lesões em região genitais. Oi? 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 Posso continuar? Posso continuar? Acho que alguém está... Pode, doutora. Tá bem. Então, essas lesões, né? Em cavidade, então, de mucosa, cavidade oral, região genital e região anal. Dá para ver muito bem que essa lesão, a característica dela é uma lesão mais umbilicada. E apresenta uma hiperemia peri-lesão. Como a gente vai ver, eu coloquei também algumas imagens quanto diagnóstico diferencial, que essa área peri-lesional, aqui, se apresenta um pouco mais hipermiada. Por exemplo, no mundo contagioso, a gente não observa essa lesão, essa hiperemia peri-lesão. Aqui também outras imagens, né? Como a gente pode ver, são muitas vezes, podem aparecer como lesões únicas, né? Então, aqui a gente vê em região genital, cavidade oral, né? Coloquei algumas imagens para remeter. Uma outra coisa importante que os pacientes queixam é quanto à linfadenopatia, esse aumento de linfodonodos. Por exemplo, em região cervical, são linfadenopatias elásticas e dolorosas, né? Então, aí com uma característica que eles referem muito à disfagia, dor ao engolir. E aqui nessa imagem aqui, a gente pode observar também lesões de cavidade oral que dificultam a deglutição do paciente, que no caso das hospitalizações, é o que vem nos mostrando que os pacientes que estão se hospitalizando apresentam dificuldades na parte da deglutição, né? E eles acabam precisando de internação por isso. Por causa da controle de dor também. Essa imagem aqui, ela apresenta um paciente, né? Que ele fez o controle da evolução das lesões dele, do primeiro dia até a cicatrização completa das lesões. Mais para ilustrar mesmo. E aqui são dados epidemiológicos atuais do mundo. Então, o que a gente está vendo na doença atualmente? É que ela se apresenta 98% do perfil das pessoas a quais elas se apresentam, em torno, 98% é do sexo masculino. Destes, 76% são homens entre 18 e 44 anos. A parte, então, mais jovem. E a mediana de idade, então, fica em torno de 36 anos. Quanto aos sinais e sintomas, 71% se apresentam na forma de erupção cutânea. Diferente da forma natural da doença, como a gente viu naquele gráfico do CDC da Nigéria, que 100% dos casos tinham infecção cutânea. Então, atualmente, a gente observa isso. Febre em 68% do paciente. Diferente daquela outra gráfica, o qual nos mostrava em torno de 88% dos pacientes apresentavam essa febre. Aqui, então, a gente tem a questão da orientação sexual. 97% do que já foi descrito até o momento, né? Esse slide, ele é da Organização Mundial de Saúde, né? E ele é do dia 14 do 8, então, é atualizado, né? 97% eram homens que faziam sexo com homens. Até o momento, a gente não diz que é uma doença sexualmente transmissível, mas sim que o ato sexual, pelo fato do contato pele a pele, ele causa, né? Pode transmitir a doença. A gente já tem observado que o vírus, ele já foi observado, já foi visto que o sêmen, ele pode aparecer, né? Então, foi diagnosticado aí no sêmen. E 38% apenas eram HIV positivos. E desses casos, né? 91%, então, foi por contato sexual. Aqui, uma orientação bem importante, que apenas o uso, como eu já falei, do preservativo, nos mostra que não é o suficiente pra transmissão, pra cessar aí a transmissão da doença. Aqui também, um gráfico, né? E tabelas da Organização Mundial de Saúde, que nos fazem um levantamento, nos mostra que o perfil dos casos, excluindo os homens que fazem sexo com homens, que a gente vê aí, que foi em torno de 97%, 69% eram homens, também, do sexo masculino, e 7% eram soropositivos, né? E 73,9%, então, por contato sexual. E aqui também, nos mostra a mortalidade muito baixa, né? E a baixa mortalidade, também baixa hospitalização, internações e internações. Remetendo, só pra nós relembrar, né? A questão de quando a gente vai considerar caso sustento e quando a gente vai considerar caso provável. Atualmente, a gente já tem a forma aí de transmissão da comunidade aqui no estado, né? O indivíduo, então, de qualquer idade que apresenta início súbito de lesão, quem que a gente vai sustentar, né? Início súbito de lesão em lucosas ou erupção cutânea aguda sugestiva, né? O que são lesões cutâneas sugestivas. Então, elas são mais profundas, como a gente pode ver, bem circunscritas, muitas vezes com essa área de umbilicada na região central, né? E podendo aí passar ou apresentar aí vários estágios. As lesões podem ser únicas, podem ser múltiplas em qualquer parte do corpo. E ou, como eu tinha falado anteriormente, a queixa de proctite, né? Por exemplo, uma dor anoreptal com queixa de sangramento e ou um edema pulmiano podendo estar associado a outros sintomas. E o caso provável é um caso que vai se enquadrar. com as características do quase suspeito e que apresente um ou mais dos seguintes critérios. Esses critérios todos, eles estão presentes nas nossas normas técnicas, né? Então, exposição próxima e prolongada sem proteção respiratória ou contato físico direto, incluindo contato sexual com múltiplas parceiras ou desconhecidas nos últimos 21 dias do início dos sintomas. ou exposição próxima e prolongada sem proteção respiratória ou uma história de contato íntimo incluindo sexual com provável caso ou confirmado por infecção por monkeypox nos 21 dias anteriores. Contato com materiais contaminados, sejam eles como roupa de cama, roupa de banho, utensílios de uso em comum, também pertence a um caso provável ou confirmado de monkeypox nos 21 dias anteriores ao início dos sintomas. Ou trabalhadores de saúde sem uso adequado de equipamentos de proteção individual com história de contato, né? Contato desprotegido com caso provável ou confirmado de infecção por monkeypox nos 21 dias anteriores ao início dos sintomas. Esse aqui seria só pra nós pra mostrar, né? Um breve resumo disso que eu falei quando a gente vai suspeitar de quem a gente vai diagnosticar aqui, lembrando dos diagnósticos diferenciais que eu vou trazer pra nós os principais aqui também em seguida, né? Lembrar sempre da herpes zóster, herpes simples, infecção bacteriana de pele, infecção gonocócica disseminada, né? Infecção cancroide, fibranuloma venéreo, granuloma ingnal, músculo contagioso, a gente vai ver umas imagens pra gente. E sempre lembrar que sim, o paciente pode ter uma co-infecção de monkeypox com alguma outra doença. Quanto aos critérios clínicos de gravidade, a gente sabe que no período onde teve a doença pela varina humana, a Organização Mundial de Saúde, ela criou uma escala, né? De severidade das lesões. E a gente tem usado ela, né? Em partes pra infecção por monkeypox. Então, a gente vai considerar esses critérios pra saber se a gente vai precisar internar o paciente, se ele tá apresentando pior ou com questão também futuramente quanto ao tratamento, né? Então, um paciente com lesões graves de 100 a 250 lesões no corpo e muito grave considerado, então, acima de 250 lesões pelo corpo. Quadro de insuficiência respiratória, quadro de sepsis, confusão e rebaixamento no nível de consciência, hepatomegalia, odinofagia, disfagia e desidratação. Como eu falei pra vocês na questão da odinofagia e da disfagia do paciente que tem, às vezes, lesões em cavidade oral ou mesmo pelo aumento importante dos linfonos causando aí uma dor e um desconforto pra alimentação. Além disso, quanto à confusão e rebaixamento do nível de consciência, os três primeiros óbitos, o primeiro do mundo dessa fase do surto, no momento que saiu da região endêmica que a gente vem vivendo atualmente, os três primeiros foi, o primeiro óbito foi no Brasil e os dois subsequentes foram na Espanha e esses dois pacientes que vieram a óbito na Espanha eram pacientes que tinham diagnóstico de encefalite pelo monkeypox então a gente tem que ficar atento aí o paciente com diagnóstico que possa apresentar uma confusão e um rebaixamento do nível de consciência. Como eu vinha falando questão do diagnóstico diferencial coloquei novamente algumas lesões características de monkeypox que a gente pode ver a fase da pústula bem direitinho então sempre lembrar da varicela ou do herpes óster aqui na varicela as lesões em vários estágios aqui um quadro de lesão por herpes óster sempre lembrando que ele acomete um dermátomo do início ao fim desse dermátomo são lesões características herpes simples como a gente pode observar em região oral região peniana genitália que pode ser um fator de confusão por serem mais aglomerados lesões conglomeradas na fase de vesícula epústula o empetigo principalmente a gente observa nas crianças né então são lesões mais peremeadas a crosta dela tem um aspecto mais purulento né e a gente observa com maior frequência em crianças relembrando né da sífilis de como ela se apresenta então na palma da mão na palma do pé né que também pode ser um fator de confusão né que pode nos criar nos gerar aí alguma dúvida e regiões aqui lesões mais ulceradas em região genital o módulo contagioso como eu falei previamente né a borda dele não é tão emperemeada né mas também sim é uma lesão que vai criar aí uma dúvida em quem estiver examinando o paciente quanto aos fatores de risco então a gente sabe que crianças menores de oito anos imunodeprimidos como por exemplo pacientes transplantados que fazem uso de medicações né expressoras pacientes com HIV pacientes com histórico de inflamação grave de pele gestantes e lactentes são mais propensos a evoluir da forma e quanto ao diagnóstico o diagnóstico padrão ouro preferencialmente então é o PCR né aqui eu coloquei bem rapidinho não vou ficar lendo toda essa tabela mas as orientações quanto a coleta do material né essas são as nossas orientações que estão nas nossas normativas quando tiver na forma na forma de secreção de vesícula né orientação pode esfregar né por suave nas lesões ou pode também coletar essa lesão muito cuidado por com agulha né coletar esse fluido da lesão o armazenamento dele preferencialmente em meio seco né nesse suavezinho então é meio seco e questão da crosta da fase de crosta essa pode pode colocar também um frasquinho suave né uma dica ou mesmo naquelas potinhos de EQU mesmo a lesão então retirar sempre bem com muito cuidado né a crosta pra mandar pra análise quanto ao tratamento o tratamento então é um pouco polêmico ainda né por quê porque até o momento a gente não tem tratamento específico pra monkeypox e até o momento o nosso país não recebeu ainda nenhuma das medicações que foram aí autorizadas pro uso então atualmente até porque a doença como ela é muito a mortalidade a forma de evolução grave é muito baixa o tratamento é sintomático o que a gente vai orientar a gente vai orientar a hidratação a gente vai orientar o controle da dor a gente vai orientar se o paciente quando queixa ali de crurido de muita coceira um antihistamínico o cuidado com as lesões que é muito importante os antivirais então como eu havia falado pro tratamento de monkeypox até o momento eles não estão presentes aqui no nosso país e lembrar sempre então na presença de infecção bacteriana secundária as lesões de pele tem sim se considerar antibiótico-terapia sempre relembrando que a fase da pústula vai nos fazer às vezes pensar numa infecção bacteriana mas deve ser muito bem avaliado pra não fazer o uso indiscriminado de antibiótico coloquei brevemente o que a gente tem conforme os estudos nos mostram três medicações que podem ter uma ação contra o vírus eles já vêm sendo estudados nesses locais onde é que apareciam surtos e também na questão da varíola humana então a gente tem aqui o sidofovir que é uma medicação que a gente não tem no Brasil que é usado pra pacientes que tem infecções graves por citomegalovírus um antiviral que ele vai inibir o DNA polimerásico e ele é uma medicação nefrotóxica neutropênica causando aí vários efeitos colaterais já o brincidofovir ele veio aí pra diminuir os efeitos de toxicidade do sidofovir também pode ser usado de oral também inibe a síntese do DNA polimerase e também tem efeitos mais leves efeitos colaterais mais brandos pro sidofovir porém ainda apresenta os principais efeitos colaterais dele como toxicidade do trato gastrointestinal lembrando também da toxicidade hepática e agora falando que a gente já vem escutando bastante sobre o Tecovinimate que é a medicação que a gente espera que chegue já foi feita a compra pro nosso pra vir pro Brasil que é uma medicação de administração vioral com duração de 14 dias ela inibir a atividade da proteína VP37 do ortopox vir inibindo a formação do envelope viral inibindo a replicação quanto os efeitos colaterais dele a toxicidade ele é muito bem tolerado causando efeitos leves como dor de cabeça tontura dor abdominal mas lembrando que a indicação de tratamento vai ser pra pacientes que apresentarem a forma mais grave e aqui eu coloquei um slidezinho pra gente lembrar dos cuidados com as lesões então as lesões devem ser cobertas o máximo possível até pra minimizar o risco de contato com as outras pessoas evitar ficar coçando arranhando e sempre lembrar que a roupa quando tiver úmida sempre deve ser trocada pra ajudar nas cicatrizações das lesões ainda deve-se então evitar tocar as feridas levar a mão na boca ou aos olhos que a gente observou aí casos de conjuntivite por mão e hipótese as vesículas não devem ser rompidas a higienizar as lesões das peles sempre com água sabão e utilizar curativo das regiões apenas quando necessário quanto a vacinação aqui vem outra polêmica a gente até o momento não tem uma vacina específica pra multivox as vacinas que vem sendo testadas e que já foram liberadas pro uso a FDA liberou pro uso são vacinas que já eram usadas pra varíola humana vacinas aí que já estão em desenvolvimento então quem que vai se vacinar até o momento a Organização Mundial de Saúde não liberou a vacinação em massa vai ter critérios pra essa vacinação justamente porque a transmissão ela requer um contato mais próximo um contato mais prolongado então eu coloquei aqui as profilaxias então pós que eles orientariam então a administração a realização da vacina que seria a profilaxia pós-exposição pra contatos de casos que não tiveram o uso de EPIs o contato muito próximo eles orientam os primeiros quatro dias da realização da vacina pra evitar o aparecimento da doença já se a vacina for realizada após quatro e entre quatro e quatorze dias a gente sabe que a vacina ela vai não é que ela vai prevenir a doença mas nesse momento ela vai diminuir os fatores de risco pra evolução aí da doença e a profilaxia pré-exposição então vai ser provavelmente recomendada inicialmente pra profissionais de saúde com alto risco de exposição profissionais de laboratório que trabalham diretamente com o vírus profissionais de equipes que vão dar respostas aos surtos enfim até o momento a gente não tem recomendação a gente sabe que o Brasil foi passado o Ministério da Saúde fizeram a compra de cinquenta mil unidades de vacina e quanto às vacinas eu coloquei as duas principais aqui até eu fiz uma tabelinha aqui a gente já vai chegar nela mas só falando rapidamente delas a gente tem três gerações de vacina primeira geração que eram as vacinas que na época da varíola humana era feita da linfa do bezerro então vacinas que apresentavam muitos efeitos colaterais já essa vacina a CAN 2000 que é uma vacina de segunda geração ela tem vírus também em vivo replicante porém ela já foi feita a fabricação dela já é mais laboratorial um pouquinho mais minuciosa porém sim ela pode causar efeitos como que a gente fala de disseminação sistêmica após a aplicação dela e ela é contraindicada para pacientes com inusupressão para crianças e para gestantes já a vacina de terceira geração que provavelmente é essa que está vindo para o Brasil ela é uma vacina que a gente chama que é a vacina a CAN que é a ANCARA modificada fabricada pela Bavirão que é o vírus atenuado porém ele está na forma mais enfraquecida dele causando aí uma deficiência de replicação assim não causando risco de disseminação sistêmica para outras pessoas e essa vacina de terceira geração ela pode ser utilizada para pacientes inusupressos conforme lógico avaliação médica e indicação aqui eu coloquei só duas para ter mais referências quanto as vacinas como é que eles fizeram esses estudos das vacinas eu coloquei dois artigos são artigos antigos um de 2019 e um de 2003 esse de 2003 ele é um artigo que foi então feito com base em um surto que teve nos Estados Unidos em 2003 o qual saiu um navio de Gana para os Estados Unidos com animais roedores que eles eram usados como animais de estimação chegando lá esses animais eles estavam contaminados e transmitiram então para 47 pessoas que para os donos desses animais domésticos então a gente era questão da toxicidade também da vacina porque se falava muito em inocardite pericardite então aqui esse artigo ele conta um pouco da experiência da vacinação para essas pessoas que foram vacinadas em 2003 e também coloquei um outro artigo caso alguém se interessar contra a vacinação então na República do Congo onde é que apresenta a forma mais grave da doença aí com 10 por cento de mortalidade e aqui nesse quadro eu fiz rapidamente um breve resumo das vacinas então a vacina de primeira geração que é como eu falei era a vacina que foi propagada da linfa do BZ né ela é uma vacina que pode causar aí diversos efeitos colateriais inclusive a vacina fetal tá que a gente já vai ver que eu vou falar um pouquinho da imunoglobulina que a imunoglobulina que é dita né e para como uma pode ser poderia ser um tratamento para o hipox ela não é indicada tá essa imunoglobulina ela foi desenvolvida para minimizar os efeitos dos pacientes que apresentavam pós-vacinação tá já o da segunda que é a CAM2000 né que seria uma forma aí mais com que eles falam mais sobre boas práticas de fabricação né também com os mesmos efeitos colaterais da primeira geração de vacina e a terceira geração de vacina né que é essa vacina aí modificada podendo ser orientada para pacientes imunos pressos para gestantes e com efeitos colaterais aí mais leves né brancos foram relatados então como febre calafrio né e dor no local da aplicação e a questão da imunoglobulina né que ela é usada para o tratamento então das complicações decorrente da vacinação incluindo os efeitos como eczema vacciniato vacina progressiva né que eram apresentados ali na forma quando os pacientes eram vacinados contra a vaiúma eles não estão disponíveis dados sobre eficácia tá dessa imunoglobulina inclusive se a gente for pesquisar aí em sites de busca como o PubMed né e outros a gente observa que a maioria dos estudos dos artigos que nos mostram os estudos são tudo in vitro nada em vivo tá então aí então me quero muita calma me quero estudos né pra nós saber o que a gente vai estar usando aí pra tratar um paciente e a prevenção sempre lembrar de isolar os pacientes infectados realizar sempre a higiene com mãos né evitar contato com as pessoas contaminadas uso de máscara e quanto ao isolamento momento que eu suspeitei o meu paciente que eu estou examinando está com muito hipóxi a gente tem que isolar eles imediatamente sob medidas de precaução de gotículas e contato tá o paciente sintomático em procedimentos a gente sempre vale lembrar procedimentos que podem gerar aerossol como intubação ou até mesmo quando a gente vai coletar a lesão do paciente né pra diagnóstico sempre fazer o uso de máscara em 95 né então precauções geram sobre contato e os pacientes eles devem ficar em quartos individuais ou corte de confirmados quanto a duração do isolamento a duração então ainda é uma incógnita né a gente sabe que o caso confirmado ele tem que ficar em isolamento até que desapareça as lesões de próstata dele se forme uma camada de pele nova sobre essas lesões né formando aí uma cicatriz caso suspeito ou provável então até o resultado dos laboratoriais chegarem caso negativo é liberado caso positivo fica confirmado e quanto ao contato hospitalar de caso confirmado né não existe então orientação até o momento não tem isolamento de rotina se o paciente estiver assintomático mas eles têm que sim ser monitorizados rigorosamente pelos próximos 21 dias sempre lembrando diaferia temperatura e inspeção de pele e caso ele apresente então algum sintoma que não seja uma erupção de pele né a gente deve isolar o paciente por um período para observar a questão do surgimento de lesões então termino minha apresentação né agradeço a todos deixo meu contato também deixo contato a todos da nossa página para nos seguir nas redes sociais né da sociedade gaúcha de infectologia então nesse momento eu faço a palavra para a doutora Cíntia muito obrigada doutora Rafaela doutora Cíntia Oi Oi posso começar claro bom então boa noite a todos quero agradecer o convite né e cumprimentar as pessoas que estão na mesa e começar a falar um pouquinho então sobre esse paralelo que foi interessante né não para quem está vivendo mas para comparar as duas situações que a gente vive nesse momento em relação a covid e monkeypox e mais não sei quantas epidemias que estão acontecendo ao mesmo tempo então estou compartilhando aqui só um minuto vamos ver bom então falar sobre esse tema eu acho que remete a algumas conversas que eu já tive oportunidade de falar aqui na RIGS em especial quando a gente vivia um momento de transição epidemiológica em que se falava muito de falava-se menos de doenças infectocontagiosas e quando se falava nelas quando a gente para para pensar sobre por exemplo HIV a gente fala já de condições que estavam mais para crônicas do que para agudas né e a gente volta agora no momento a viver essa questão de doenças infectocontagiosas de casos agudos doenças novas e parece que eu brinco assim né é uma doença atrás da outra e quando vai acabar mas então a gente pode parecer que é muito parecido mas não é tem algumas questões de diferença em termos epidemiológicos de estudo entre a covid e a varíola simia que eu vou tentar falar agora muito no sentido de raciocínio porque alguns paralelos que a gente vai fazer por experiência por padrão eles são interessantes mas outros nem tanto então para começar é uma coisa que eu acho que vale eu não sei quantos de vocês tiveram oportunidade de ler sobre a questão de escolha de nome de doenças né mas por exemplo por que que a covid quando se escolheu e lembrando né o nome do vírus ele é dado pelo instituto de taxonomia e o nome da doença ele é dado pela OMS quando se escolheu covid foi exatamente para preservar as pessoas sobreviventes da SARS e tentar não colocar nesse nome SARS esse peso que já existia de uma doença que não se conhecia né tentando evitar pânico então o grupo da OMS que olha essa questão de nomes e conceitos foi o grupo que propôs o nome e de forma geral quando tem doenças que se espalham pelo mundo inteiro como por exemplo a covid assim como com medicamentos eles tentam procurar palavras que sejam de fácil pronúncia em diferentes línguas inclusive pode parecer uma coisa boba mas não é e quando a gente compara agora com a questão da monkeypox isso é interessante porque o nome é o primeiro problema né e ainda que pareça um detalhe quando se tem nomes em inglês isso muitas vezes para quem trabalha em áreas onde pode existir alguma dificuldade menor acesso escolaridade que as pessoas tenham vergonha de pronunciar o nome as pessoas podem deixar de falar o assunto por essa inibição em relação a palavra em inglês então essa é uma primeira questão a segunda é todo o peso que existe em relação à varíola dos macacos e a associação que gerou inclusive a morte de primatas e de macacos em diferentes lugares do mundo né então existe algumas questões digamos assim de boas práticas usando o termo que a Rafaela usou mas seria assim tentativas de diminuir né um peso que se agregue a nomes então assim a não utilizar local né mesmo para desastres crises humanitárias assim então não usar vou dar um exemplo que é bem que não é para usar mas por exemplo brumadinho né não usar esse nome para não ligar a município a região ao desastre a mesma coisa a questão de animais em relação a doença para que não se crie essa associação errada né na interpretação da população em geral então essa é a primeira situação né talvez exatamente por achar que a doença ia ser autolimitada que já tiveram surtos anteriores e que conseguiram ser contidos né todo esse olhar para conceito de nomes não foi não veio um nome novo por mais que a OMS já tenha se pronunciado dizendo que estava olhando o assunto inclusive eu achei que antes da emergência a gente já teria uma sugestão de nome visto que eles sugerem não utilizar o termo macaco né então essa é a primeira coisa que a gente tem que ter cuidado né é ter noção de que muitas vezes o paciente pode usar diferentes formas para falar lembrando que só varicela catapora e varíola já é uma confusão no nosso mundo né na vida real quem trabalha na ponta sabe que as pessoas confundem muito bom uma outra questão que a gente tem são vírus diferentes né e aqui pode parecer uma um detalhe mas ele não é porque a gente tem por exemplo os vírus RNA como o vírus da da COVID eles são vírus que normalmente eles vão fazer mais mutações quer dizer que o vírus DNA não faz não quer dizer que comparando os dois o RNA vai fazer muito mais é muito mais fácil que ocorram mutações ocasionais num RNA que tá simples do que num DNA por outro lado o vírus DNA ele é mais estável o que faz com que ele digamos que ele consiga durar mais tempo lembrem de vírus como por exemplo da hepatite B que inclusive consegue ficar lá escondidinho no nosso corpo bem tranquilo por muito tempo então são vírus com estratégias diferentes e que isso pode por mais que sejam dois vírus e que isso tenha efeitos muito parecidos quando a gente pensa em disseminação e clinicamente então é tudo virose tem questões de contaminação que podem favorecer ou não por outro lado a gente tem dois vírus que são envelopados né que eu sei que todo mundo lembra dessas virologia básica aí mas o vírus envelopado é aquele que tem a membrana por fora ainda que isso dê certa estabilidade ele cria uma fragilidade significa que esse vírus ele vai ficar mais estável se ele tiver secreção então se ele tiver sangue muco algum lugar que não tenha perigo de quebrar essa membrana porque a membrana fosfolipídica qualquer detergente acaba com ela o que é bom para a gente né então significa água e sabão é uma boa limpeza desde que ela seja feita de forma adequada ela consegue inativar o vírus né lembrando que a gente não mata vírus na teoria porque eles não são vivos teoricamente né então conseguiria inativar o vírus ou pelo menos deixar ele numa situação menos infectiva ou o número de partículas capazes então outra diferença outra questão da covid é que a covid era uma doença completamente desconhecida a gente não sabia absolutamente nada né e estava tateando tudo né padrão de doença como ela ia se comportar o que que tinha de característica diferente nas diferentes populações com as características genéticas e etnias o que que ia acontecer a gente não sabia nada já com a varíola símia a gente tem casos anteriores né tem as duas linhagens ali como a doutora Rafaela falou e inclusive algumas pessoas consideram que dessa segunda linhagem já seria uma terceira cepa que faz a doença atual com modificações que tornam ela menos virulenta né o que por sinal justificaria esses casos com menor letalidade e que teria se espalhado o que fica aqui de perguntas e respostas que provavelmente ninguém vai conseguir dizer bem é que o que que mudou né o que que mudou se a gente tem uma doença endêmica será que tem mais pessoas indo pra África pode ser né será que com esse período de alguma alguns lugares turísticos fechados as pessoas foram passear em outros lugares não sei por outro lado acho que nunca nunca é tarde da gente lembrar que quando a gente tem uma exposição a vírus de qualquer tipo existem modificações em relação a epigenética a arquitetura a resposta imunológica que a gente é completamente ignorante né então é muito difícil a gente inclusive entender o que que pode ser feito de vírus anteriores e saber se esse quadro aqui inclusive tem uma associação entre eles né se existe alguma exposição a covid em massa que pode ter gerado uma facilidade por exemplo de absorção do outro vírus são questões que provavelmente a gente não vai conseguir responder nem em laboratório porque tem todo um olhar de epigenética que a gente não conhece né sobre o mundo de saúde planetária saúde única bom então quando a gente vai olhar em relação a mortalidade a doutora Rafaela falou hiper bem né bom que hipótese hoje tem grau de mortalidade hiper baixo por outro lado a gente tem que lembrar que sempre que vai se olhar doenças que vão provavelmente acometer grupos mais vulneráveis a gente vai indo para um comportamento mais sindêmico e aí nesse sentido fica assim mesmo com poucas pessoas se for num país como o Brasil ao mesmo tempo isso dá ou não sobrecarga do sistema de saúde hoje me parece que não existe nada que faça a gente pensar que a maior digamos assim o maior comprometimento social seria uma questão de dificuldade de atendimento hospitalar talvez a atenção básica né atenção primária tenha uma demanda muito maior mas não parece que teria se dificuldade em relação a leitos em especial porque agora em pouco tempo já se fez essa expansão de leitos e voltou então parece que isso não seria um problema mas em compensação pensar lá que a atenção primária lá na ponta que é quem tem que acompanhar quem tem que orientar os casos ambulatoriais vai ficar com sobrecarga e que provavelmente isso vai afetar inclusive o cuidado das condições crônicas estáveis dos pacientes devido ao aumento de demanda então é algo que quem olha a saúde como um todo assim a floresta tem que sempre pensar da mesma forma identificar os casos mais vulneráveis que a doutora Rafaela também falou pra ver quem é o paciente que talvez tenha que se pensar que possa precisar de tratamento tratamento especializado gestante pro pré-natal de alto risco pra que receba o melhor tratamento possível pra sua condição em relação a vacina aqui a gente também sai na frente né porque dentre essa família de vírus que tem a gente tem uma concordância em relação a resposta imune muito maior do que no grupo dos coronavírus então aqui a possibilidade de se utilizar as vacinas já existentes e de que realmente isso faça uma reação cruzada ela é maior e isso é uma característica desse grupo de vírus então por mais que pareçam duas emergências muito semelhantes elas têm semelhanças sim mas tem características que diferem elas e que se bem conduzida né o andar da carruagem da varíola eu acho que tem tudo pra que ainda que seja uma doença que tenha uma questão importante de absenteísmo e de que vai ter um impacto econômico sem dúvida nenhuma ela pode ser mantida e controlada muito melhor e com muito menos prejuízo do que a gente viveu com a covid então a gente tem um vírus já conhecido com casos descritos há bastante tempo é bem importante lembrar que a gente tá falando de vírus que faz coleção ali em vesícula de pele né e que tem muitas doenças que são parecidas como a doutora Rafaela falou que a gente tem comportamento conhecido numa outra época em locais que tinham vacina ou que tinham parte da população vacinada e agora a gente aumenta o período de distância da vacinação porque ela foi descontinuada em 1980 então a gente tem os jovens que nunca foram vacinados né e a gente tem uma cepa que é a cepa menos virulenta da doença bom então eu já falei um pouquinho antes lá sobre o monkeypox mas o que que disso aqui é o mais importante né esses pox vírus eles são vírus que eles costumam né dar doenças sistêmicas e generalizadas parece bobagem né esse detalhe assim que é da característica da família mas é importante por quê porque mesmo que a pessoa tenha uma lesão a não ser que seja uma inoculação direta a princípio ela tem doença sistêmica isso significa o que para quem está lá na ponta atendendo no ambulatório ainda que com uma lesão deve ter partícula viral na saliva deve ter partícula viral na secreção vaginal mesmo que a lesão seja no nariz porque é uma característica do vírus fazer infecção generalizada e acometimento sistêmico então ele não vai fazer uma lesão só localizada é um padrão desse grupo da maioria dos vírus inclusive mas isso é bem importante uma outra questão que vale a gente lembrar é que quando se descreve né dos das formas de transmissão e infecção anteriores que se tinha de forma geral elas lembram muito esse acometimento mais sistêmico né e para ter esse acometimento mais sistêmico o que que se precisa tu precisa de uma quantidade de vírus x lá específica que entre no organismo até fazer a resposta sistêmica quando tu tem uma quantidade menor inoculada tipo subcutâneo na pele pode acontecer de fazer inicialmente uma reação localizada e esse seu primeiro sintoma que é uma das coisas que parece estar acontecendo né então existiram casos descritos anteriormente inclusive de acidente na hora de manipular animais em que os tratadores se inoculavam com o vírus e faziam só uma vesícula por exemplo no local da punção então era como se fizesse uma infecção ainda que depois fosse ter sintoma sistêmico mas começava por uma inoculação local e esse grupo de pessoas apresenta primeiro a lesão e depois o sintoma sistêmico porque então parece que a gente vai ter um comportamento de dois padrões clínicos diferentes então a gente vai ter um grupo que vai fazer aquela doença que vai começar como um quadro viral uma virose com dor de cabeça febre mal estar acordei mal dormi mal estou estranho e aí depois vai aparecer as lesões que vão evoluir e tem um outro grupo que vai começar com as lesões e que normalmente essa contaminação ela fala por inoculação direta e isso vai falando a favor dessa contaminação por contato sexual porque daí é bem esse contato mais direto né e que ele lembrando sempre né que ele tem muito a ver com a questão de número de parceiros né muito mais do que objetivamente homem com homem homem com mulher porque é número de parceiros mais o ato sexual causando atrito então sexo anal vai ter mais do que o sexo vaginal e desse tipo lembrando também que a gente tem vou passar aqui ó e eu botei até o artigo aqui a presença de vírus no sêmen e a OMS fala em manter após a infecção resolvida preservativo por 12 semanas né eu acho que a gente tem que orientar não sei como é que se garante se é que é possível que realmente isso seja na prática né mas é importante a gente saber então que além da pessoa tá independente do local da lesão provavelmente com vírus em outros locais que por exemplo no sêmen tem esse vírus perpetuado por mais tempo enquanto a gente não tiver avaliação pra saber se essas partículas de vírions elas realmente tem capacidade infectiva né ou se não é só resquício de vírus a gente não tem como saber se tem risco de contaminação ou não lembrando que em gestantes a gente tem uma questão mais particular e que na prática clínica a gente tem que orientar as pessoas em relação a isso bom então voltando aqui a gente tem em julho uma emergência de saúde pública de interesse internacional pra OMS esse declarar emergência ela tem um olhar assim pra tomada de decisão estamos diante de uma doença que vai precisar movimentação de vários países se a resposta for sim a chance da emergência é maior tem critérios definidos mas esse é um olhar que eu acho que é bem válido então quando começou a se identificar que começou a aumentar muito e que se precisa que muitos países de diferentes locais se mobilizem pra tentar fazer a contingência da infecção ou pelo menos não aumentar e a ponto de virar uma crise humanitária o OMS declara emergência quando a gente para para olhar em termos de Brasil né diferente da Covid né que tinha toda uma questão de compras de público que faz muita diferença assim ter uma emergência nacional ou não o que me parece aqui e que talvez de forma geral não esteja sendo muito falado é que a gente tem uma doença que vai gerar um absenteísmo importante né ou se não se tiver um cuidado em relação a minimamente manter pelo menos as pessoas com lesões ativas afastadas lembrando que elas podem durar de uma duas até três semanas né a gente vai ter pessoas com lesão na mão andando na rua e isso vai acelerar o número de casos o que não é interessante porque a partir do momento que isso a gente viu claramente durante a covid quando as pessoas começam a identificar que tem muitos doentes na sua volta a percepção de risco faz a própria sociedade retrair então o que que eu estou dizendo isso a gente viu isso na dengue que é uma epidemia a gente viu isso na covid se começa a aumentar o número de casos porque não se tem nenhum olhar em relação ao favorecimento de isolar as pessoas que estão com doença ativa e eu nem estou falando dos contactantes estou falando das pessoas com doença ativa em casa e começa a espalhar num determinado local e fica sabendo do vizinho do vizinho do vizinho a própria população ela vai retrair e isso vai diminuir compras consumo então esses cuidados que parece bobo eles não são porque eles têm um impacto importante na economia e a gente vive esse covid final que eu espero que seja mesmo que gerou muitos problemas e que não tem mais suporte para esse tipo de coisa então é muito importante esse olhar dos profissionais de saúde para orientar bem no sentido de tentar fazer uma contingência adequada dos pacientes sintomáticos para tentar digamos ainda que seja mais devagar porque isso também ajuda a proteger outros locais da sociedade né outros a questão econômica escolas contatos familiares artes e contém esse avanço que a gente não vai segurar a partir do momento que se está numa transmissão comunitária né o que a gente vai conseguir é fazer ele ser um pouquinho mais lento até conseguir ter mais clareza se vale ou não fazer vacinação em massa de quais benefícios ou não do tratamento que a doutora Rafaela falou porque também são medicamentos caros novos com efeitos colaterais etc uma outra questão é que já teve relatos já de transmissão humanos cães então a gente não vai ter clareza e não sei se vocês lembram mas na covid também teve um pouco isso né como toda zoonose a gente até ter certeza ou pelo menos assim ter noção de qual risco real de um ser humano passar por um animal isso pode acontecer então não tem nada na literatura que indique digamos assim afaste-se do seu pet mas assim não ter evidência para isso não quer dizer que não seja uma boa prática né desde que isso não gere um prejuízo muito grande né tem algumas pessoas que talvez não conseguissem rastreamento eu coloquei ali um ponto de interrogação porque a gente não tem né um questionário mas eu acho que vale para todo mundo assim pensar perguntas simples objetiva uma duas do tipo nas últimas 24 48 horas o senhor ou a senhora notou uma lesão de pele nova ainda que seja uma espinha sim ou não pensando que a gente está em bloco cirúrgico endoscopia procedimentos seletivos qualquer rastreamento qualquer pergunta que tendo uma lesão ou tendo algum sintoma o profissional de saúde pare para avaliar aquela pessoa e ver se num procedimento eletivo ele é necessário em especial pensando nesses que criam aerosol e que podem ser grandes disseminadores por mais que estejam todos os profissionais de saúde paramentados que tenham todos os cuidados na hora de tirar EPI a gente sabe como surtos em hospitais são catastróficos no sentido de sobrecarga da equipe ainda que não seja uma doença com alta letalidade esse afastamento de um grupo junto muitas vezes ele causa um prejuízo muito grande em relação a sobrecarga de trabalho bom então a gente tem que lembrar de colocar os pacientes em isolamento sempre que possível quarentena e cuidados muito simples que acho que são sempre válidos aquilo que as avós diziam cada um com a sua toalha de rosto na medida do possível não é todas as casas que dá mas com certeza dá para manter unhas cortadas lavar as unhas de criança com escovinha embaixo de água corrente lembrar as pessoas de nos cuidados com as lesões usar água morna ou se tiver condições soro morno lembrar de na hora de tirar cobertura de não arrancar a casquinha porque às vezes isso faz prolongar o tempo estraga a borda da lesão lembrando que as lesões úlceras de forma geral elas vão cicatrizar de fora para dentro então a gente precisa dessa borda bonitinha então esses pequenos cuidados que são do dia a dia e que a gente tem que dizer para as pessoas utiliza a máscara usa só o teu talher só o teu copo evita tomar na mesma garrafa que outra pessoa cuidado com essa higiene bem do dia a dia que a gente foi aos poucos pela diminuição das doenças infectocontagiosas abrindo mão elas são importantes e a gente deve ter um quase um checklist ali do lado para não esquecer nada disso e se eu tivesse que dizer pensando bem nas questões de vigilância em saúde que é sempre válido saber o site onde tem informações da região ou então os protocolos oficiais da região saber onde consultar saber qual que é o lugar para notificar se tem um lugar oficial se o local que coleta exame ele faz essa notificação e ok basta pedir o exame muitas vezes isso acontece espontaneamente mas a vigilância vai pedir para fazer a notificação para a questão clínica ter certeza se naquele momento passada a transmissão comunitária se a indicação de coleta de exame ainda é para todos os pacientes porque pode ser que o que hoje é não seja daqui a 10 15 dias então é importante que quem atende linha de frente saiba onde procurar e quem não atende saiba só para se tiver um caso suspeito na sua frente lembrar de sempre procurar ler diretrizes de órgãos oficiais universidades e afins eu digo uma coisa que muitas vezes não é simpática mas eu acho que nessas casos de doenças novas é muito válido eu acho que a gente que está na linha de frente tem que dar preferência para ler diretrizes e orientações porque quando se começa a ler número de bases de vírus isso tem muito sentido para o virologista tem muito sentido para o pessoal lá do laboratório e muitas vezes a gente se confunde e aí quando vê está saindo da nossa área de atuação a não ser que seja assim completamente por curiosidade eu quero entender como é que é a resposta imune mas é muito importante focar nas diretrizes para que a conduta da prática clínica não seja poluída muitas vezes por essas questões de não mata é auto limitada é uma doença tranquila e que a gente não vá assumindo esse tipo de informação pode parecer simples mas muitas vezes a gente minimiza como profissional de saúde alguns quadros em especial quem faz só ambulatório estou falando isso bem no meu caso que sou médica de família aí tu vê casos leves 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 e a gente vê menos casos graves e às vezes minimiza lembrar sempre de ser cuidadosos com palavra termos conceitos em especial nesses casos de doença que tem estigma social como está acontecendo com a varíola símia agora num primeiro momento dependendo do local de atuação em que isso pode ter uma conotação ainda pior é importante que a pessoa reconheça a comunidade o local que está trabalhando para que isso não seja mal recebido e uma outra questão que até a doutora Rafaela falou que não se sabia quem ia ser vacinado e visto o que a gente viveu na era covid acho que a gente precisa lembrar mais uma vez que a vacina é uma estratégia coletiva e eu estou dizendo isso só para que antes de cada um de nós quando chegar a vacina dizer oba eu sou profissional de saúde eu quero me vacinar é que a gente consiga pensar sobre essa estratégia de vacinação porque como Rafaela disse num primeiro momento vão vir poucas doses né e talvez a gente realmente precise priorizar e que nessa priorização a gente realmente precisa fazer uma barreira inclusive nos profissionais que estão na nossa volta que realmente estão mais expostos porque isso nos protege ainda que seja no nosso círculo de amizade pensando num olhar por exemplo entre médicos e pra terminar então quando a gente tem doenças novas doenças que geram dúvida medo né eu acho que sempre vale a gente lembrar que parte de estar doente é o adoecer então muito mais do que tá com o vírus é a leitura que a pessoa tem sobre o que é tá com esse vírus eu nunca me esqueço de uma das primeiras pacientes com covid que eu atendi e que ela disse pra mim assim a senhora entende que eu estou com a doença que matou não sei quantas mil pessoas na Itália e aí eu parei pra pensar assim a doença que parou o mundo e aí eu disse puxa vida não eu não entendo né eu posso tentar entender mas eu não entendo então conhecimento é parte do tratamento a gente precisa educar os nossos pacientes pra saber que no liquidozinho lá tá cheio de vírus que tem que cuidar que aquilo ali é o que contamina e que em especial nessas doenças que são autolimitadas nas viroses é aí que o papel do profissional de saúde na orientação e na educação ali no consultório no ambulatório é ainda mais imprescindível e tem ainda mais capacidade de fazer diferença e de dar saúde pras pessoas e saúde num sentido muito mais ampliado do que só ausência de doença muito obrigada muito obrigada doutora Cíntia pessoal não sei se me escuta lá em Rio Grande eles estavam com teve algum problema de queda de energia mas eu vou adiantando as nossas perguntas do nosso debate né das nossas dúvidas uma pergunta que veio pelo chat alguma orientação sobre os atestados de afastamento deixamos já 21 dias ou deixamos menos dias e pedimos para o paciente retornar para avaliar e torcer para que ele realmente venha na unidade posso começar Rafa olha eu acho que é aquelas perguntas assim né tem a orientação oficial da vigilância né a gente se for pecar pelo excesso é 21 dias mas eu costumo dizer que a gente tem que ser médico vida real vida real é assim 21 dias a pessoa está no INSS né então eu acho que a primeira questão seria assim qual o vínculo e qual a possibilidade real dessa pessoa a gente está falando realmente de alguém que esse atestado tem a questão do trabalho né eu acho que era de olhar o tempo evolução e monitorar e aí não sei nem se sempre pensando em unidade básica bem agora é se é simplesmente contar que ele volte eu acho que é o caso de é o atestado e o telefone do lado a gente comunitário eu tinha listinha de prioridades botava na agenda do Google assim porque se o paciente não viesse eu lembrava então é aquele paciente que tem que monitorar enquanto isso é possível né porque talvez chegue uma hora que vai ter um número de casos que vai ser inviável mas em unidades de saúde talvez seja o de dividir com a gente comunitário com os técnicos para reavaliar para reavaliar a lesão né normalmente as enfermeiras são excelentes para olhar e dizer bá doutor epitelizou ok beleza não precisa necessariamente ser um médico né técnico que é bom de curativo ajuda muito eles sabem ver se está epitelizado então talvez capacitar a equipe ajude muito nessa resposta da pergunta porque eu acho que não tem como a gente na vida real dar mais de 14 dias como protocolo assim concordo concordo plenamente com a doutora cíntia né tudo vai ser uma questão sim de avaliação tá diagnóstico e avaliação diagnóstico e avaliação acho que a prioridade nesse primeiro momento é isso né concordo em relação principalmente a questão do INSS né agora é 14 15 dias enfim aqui já veio uma perguntinha junto e como ficam os casos do plantão porque não temos a capacidade de fazer esse vínculo né acionar a unidade de saúde referência do paciente acho que nesse primeiro momento é isso né porque esse paciente sim vai precisar de cuidado tá esse paciente sim vai precisar ser observado né de perto inclusive em outros países que a gente vem lendo o que vem sendo eles falam em autoavaliação autocuidado muita autoavaliação e autocuidado eu acho que nesse primeiro momento sim com certeza concordo vai ter que ser um conjunto com a equipe saúde né e vamos ver como é que vamos evoluindo mais uma pergunta que chegou algum cuidado específico na higienização de utensílios e roupa dos pacientes sim muitos lavados separadamente tá uma coisa principal que a gente vem orientando é a questão de sacudir lençol sacudir toalha sacudir isso evitar não não é evitar é não sacudir né porque pode gerar a aerosolização e facilitar a transmissão né exatamente como a doutora Cintia falou agora no final cada um com a sua toalha cada um com o seu talher no primeiro momento né lavar e e não compartilhar né copo lembrar bem disso mas a questão da lavagem principalmente no primeiro momento sim lavar separadamente eu vou fazer eu sei que vou fazer o papel advogado de água assim o lavar separadamente na covid também foi né a gente tá falando de vírus envelopado né eu acho que toda questão problema é pra quem a gente tá orientando e talvez essa seja a grande o grande olhar né porque vai colocar água quente sabão de verdade eu quero dizer não tem a pessoa não vai racionar sabão tá vai matar isso lavar junto separado não vai fazer diferença né o problema é que quando a gente fala assim não não pode lavar tudo junto esse lavar tudo junto ele pode ser qualquer lavar em qualquer lugar né então eu acho que essa é a dificuldade no início de da gente fazer as orientações por outro lado se tu pega e diz assim pra uma família né olha só a partir de agora o do fulaninho é tudo separado o olhar de manter as coisas separadas ele talvez ele dure mais tempo ele seja mais cuidadoso e aí venho conhecer quem é que tu tá atendendo do tipo o quanto é viável ou o quanto a gente só tá adoecendo uma pessoa porque ela não tem como lavar separado porque ela não tem então conforme um local e com quem qual comunidade qual realidade está trabalhando eu acho que é é viável assim de fazer agora concordo muito com o que a doutora Rafaela disse talvez esse de não misturar porque daí mistura tudo aí depois pensando bem essa aqui eu não vou lavar hoje aí deu né então assim se existe chance disso acontecer tudo separado e aí não sei se a gente consegue na prática clínica fazer essa distinção né de dizer ah esse paciente tem uma vida assim uma vida assada e aí a orientação acaba sendo o separado mais correto mas eu falo isso porque é que nem o dar banho no arroz aí a gente vai dizer ah não precisa mais dar banho no arroz e a população pega e diz assim ah e por que me enlouqueceram tanto tempo não sabiam nada e eu acho que vale a gente quanto profissional separando as coisas né não talvez um sabão adequado água quente não teria problema mas com orientação padronizada a orientação de saúde pública essa seja a orientação que atinge o maior número de pessoas com menor erro e prejuízo de interpretação uma outra pergunta que veio é a chance de nova infecção após cura se sim após quanto tempo isso pode ocorrer eu vou começando isso aqui é uma informação que a gente não sabe dizer é uma informação limitada até o momento tá o que a gente sabe é que se tiver alguém em casa você já teve uma infecção pelo vírus monkeypox e se tiver alguém em casa que vai contrair a doença após sim você deve permanecer os cuidados seguem tudo igual porque a gente sabe que ela vai ter sim uma imunidade contra a doença mas quanto ninguém sabe dizer até o momento quanto tempo não sei nem eu nem todo mundo essa informação a gente não tem o que dá assim bem extrapolando né é teoricamente foi aquilo que eu falei ali é uma família de vírus que faz reação cruzada assim boazinha se é que dá pra dizer isso hoje em dia e que teoricamente digamos assim faria uma uma proteção mais duradoura aí do tipo assim tudo na teoria né é aquela história se tivesse que fazer um chute um pouquinho qualificado sem ser no escuro seria isso mas vamos descobrir isso daqui a um tempo ano que vem a gente pode vir falar sobre infecção após o contato com um caso confirmado de monkeypox tem indicação de isolar o contactante mesmo se ele estiver assintomático ou apenas orientar e vigiar sintomas pois é assim o assintomático ainda ele é tá numa questão nebulosa né eu acho que a gente tem assim como eu falei assim essa questão de essa é muito a minha visão até agora com os casos que a gente acompanhou no estado como a gente tem dois grupos de manifestação do tipo as pessoas que vão fazer aquela lesão de inoculação elas vão fazer lesão mais cedo né as pessoas que vão fazer sintomas sistêmicos sendo bem honesta só Deus sabe porque a gente não sabe direito onde é que as pessoas se contaminaram e aí tem ali oito dias no estudo da Holanda mas aí tu vai de cinco até três semanas e alguns lugares ali até a Rafaela mostrou da Nigéria né de considerando que não existe assintomático só que a gente tem duas a três cepas dependendo do que se vê do vírus e considerando essa que seria a de menor letalidade vai ficando com um jeitão de que nós temos casos assintomáticos sim e aí vem aquela pergunta esse assintomático não transmite por saliva por exemplo não sei não vamos saber aí lembrem aquilo que eu falei da questão do absenteísmo né imagina-se uma doença com esse grau de espalhamento que vai acontecer já está acontecendo se a gente fosse manter todo mundo em quarentena por três semanas aí a gente não consegue é inviável tanto que a primeira coisa que eu pensei não tem como fazer quarentena nos profissionais de saúde só para começo né porque imagina atender não tem como pelo tempo né para início do sintoma então eu acho que a ideia é e isso dá muito mais trabalho para a gente que está ali na ponta é ensinar as pessoas a fazer a auto vigilância e aí até quando a Rafa e eu a gente conversou antes vê isso né como é que tu separa o dia que tu acordou cansado de um pródromo viral é difícil né muito difícil né e aí tu vai ver isso às vezes quarenta e oito horas depois então não tem indicação e talvez orientar isso para as pessoas olha se tu acordar e tal em especial pessoas que não trabalham que tem chance de diminuir circulação e sabendo que são são pessoas né a gente minimiza porque ninguém quer estar doente né então não sei Rafa o que tu acha não eu faço das minhas palavras as palavras da Cintia completamente né eu acho que é inviável até por tempo por tudo nesse momento eu acho que isso é inviável falando num ambiente hospitalar num sistema assim né fechado mas e os profissionais também senão fica todo mundo afastado eu acho que nesse momento não e até no entanto que a gente viu e leu nas recomendações né é é vigiar é a autovigilância isso aí é fundamental ter esse conhecimento né até quem trabalha em hospital ou mesmo em clínicas eu acho que o que vale é orientar que nem for com card sobre isso né até desenvolver orientações para o paciente para o acompanhante dele né porque a gente sabe que a minoria que fica internado né para essa maioria que vai ficar então isso é extremamente fundamental muito obrigada eu passo a palavra para o doutor Cláudio Moss estamos sem áudio no online aproveitando então a presença de vocês eu pergunto aqui no Rio Grande do Sul quais são os os dados epidemiológicos o que que nós temos de monkeypox nesse momento vou abrir o boletim atual para não falar bobagem a gente a gente estava num aumento bem rápido assim eu me lembro que eu veia estar aumentando 30% 30% 30% e agora está com transmissão comunitária né então a gente já tem uma situação em que qualquer pessoa em qualquer lugar até que prove o contrário poderia ser considerado monkeypox e não tem mais nada em relação a se cuidar por exemplo contato com viagem ou coisas do tipo o importante disso em especial para as pessoas da atenção primária é entrar em contato por exemplo com 0800 do telesaúde que tem para discutir lesão de pele critério de coleta porque isso ajuda muito né tem lesões que são bem aquilo que a Rafaela diz tem uma lesão e aí fica difícil separar e os casos agora não achei o boletim só porque eu achei eu tô com ele abertinho hoje dia 19 do 8 né aqui no estado do Rio Grande do Sul estão confirmados 58 casos investigação 262 é o que temos há um outro dado que eu também tinha dado uma olhada é referente às gestantes que me perguntaram até o atual momento no Brasil foram duas gestantes confirmadas só que é um grupo de risco né não sei se tem mais alguma pergunta se alguém gostaria de aproveitar o momento se não então eu agradeço então a participação da doutora Cintia a doutora Rafaela uma excelente apresentação e o nosso agradecimento muito obrigada doutora Cláudio e antes do nosso encerramento eu convido o presidente da Unimed Litoral Sul doutor José Carlos Henrique Duarte dos Santos para conversar com os nossos convidados Boa noite a todos que estão participando desse evento gostaríamos de ultrapassar um pouco o limite dessa live e de pronto já também agradecer as nossas palestrantes a doutora Rafaela e doutora Cintia pelos dados apresentados e pela clareza da exposição infelizmente nós tivemos duas quebras de luz aqui na nossa cidade e o gerador quando entrou a gente teve essas interrupções mas ainda conseguimos acompanhar a grande maioria da palestra eu gostaria de agradecer especialmente a vinda da Henriques à cidade do Rio Grande esse fato que parece muito simples ele transcende em sua magnitude houve uma oportunidade da vinda do presidente mais dois diretores conhecer exatamente a realidade de saúde e de formação médica que nós temos aqui nessa comunidade aquilo que nós estamos fazendo como estamos enfrentando os problemas e também mostrando essas soluções encontradas isso é muito importante essa troca de experiências em cada lugar dado as suas peculiaridades sempre é possível ter soluções diferenciadas mas para a nossa comunidade receber depois da pandemia pela primeira vez a diretoria da Henriques e o congraçamento feito muito nos honra e nos traz também um acalanto nesse sentido a associação médica do Rio Grande SOMERIG fica muito satisfeita de ter esse encontro renovar esses laços e eu como representante também nessa cidade junto com o doutor Balaguesa e o doutor Habib do conselho de representantes da Henriques ficamos muito satisfeitos de ter aqui a presença do presidente do doutor Rogério e do doutor Breno e isso também é um motivo para que nós façamos um agradecimento muito especial este fato deve se renovar outras tantas vezes nós sabemos que temos muitas facilidades inclusive como nesse momento através dessa live e do vídeo mas nada suplanta a convivência e a troca mais do que tudo como um laço de humanidade muito obrigado e queria cumprimentar mais uma vez a todos por esse evento nessa noite tremendamente fria mas muito quente quanto as suas condições afetivas muito obrigado muito obrigado doutor José Carlos eu convido então as nossas palestrantes doutora Rafaela doutora Cíntia para se despedirem dos nossos convidados da noite agradeço a participação falo em nome da Sociedade Gaúcha de Infectologia obrigado pela oportunidade e fico à disposição bom eu quero agradecer mais uma vez o convite sendo uma das últimas atividades oficiais como diretora do Centro Estadual de Vigilância e Saúde que eu vou ter que sair para assumir uma outra atividade docente que sempre foi o meu sonho e que nesse momento se tornaram incompatíveis e agradecer e dizer que eu fico à disposição acho que educação e saúde para um médico de família bióloga como eu é o que se faz todo dia educar 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 então tudo que a gente puder fazer para transmitir mais informação e conhecimento contem sempre comigo obrigada muito obrigada doutora Cíntia doutora Rafaela e a gente convida agora o doutor João Rogério da Silveira coordenador da caravana digital ANRIGS e diretor de assistência e previdência para convidar conversar com os nossos convidados uma boa noite a todos eu não quero me alongar muito mas primeiramente eu gostaria de mais uma vez agradecer a Cíntia e a Rafaela a Cíntia já prata da casa a Rafaela pelo que sendo estreando conosco mas dizer que a gente está muito feliz em poder você dispensar um pouco do tempo de vocês numa sexta-feira aqui pelo menos em Rio Grande muito fria mas muita calorada quer dizer trazendo bastante conhecimento para nós queria dizer também que estou ao lado aqui do Cláudio Moss que é uma pessoa que já tem conhecimento desde a minha época de estudante e tem um trabalho muito interessante muito forte dentro da do ensino médico aqui na cidade e dizer mais uma vez de agradecer José Carlos a receptividade que nós da diretoria do Henrique tivemos aqui em Rio Grande foi muito acalorado foi muito vibrante e demonstra o quanto vocês um pouco distantes do centro do estado ou seja na região litoral aqui do estado de dizer quanto vocês estão evoluídos e quanto tem de trabalho de esforço para poder chegar e para finalizar eu gostaria de mais uma vez dizer nós da diretoria da Henrique através das caravanas queremos trazer a Henrique para o estado como um todo fortalecendo o associativismo e dentro desse fortalecimento no pilar científico que é o nosso mote o nosso maior força de poder estamos trabalhando nisso para que tenhamos bastante ações dentro do tema científico ou seja do conhecimento da formação médica isso à frente nós estamos preparando um centro de treinamento de simulação que provavelmente até novembro outubro novembro já vai estar sendo inaugurado para poder fazer com que o treinamento do nosso profissional seja mais efetivo e dinâmico e dizer então para encerrar que através do pilar científico nós queremos continuar fortalecendo o associativismo e dizendo para todos nós que a Henrique é a casa do médico gaúcho muito obrigado muito obrigada doutor João Rogério doutor Gerson uma palavra de encerramento nessa noite bom muito obrigado a todos em especial aqui aos nossos amigos de Rio Grande como o João Rogério falou estamos sendo muito bem acolhidos aqui é um prazer visitá-los também em especial as nossas palestrantes que deram abrilhantaram o nosso evento mais uma vez agradeço a todos e damos por encerrado as nossas atividades dessa noite de sexta-feira tão fria aqui também obrigado doutor Gerson a caravana digital contou com o apoio da sociedade médica do Rio Grande da Unimed Litoral Sul e da sociedade gaúcha de infectologia fiquem por dentro dos nossos próximos eventos no dia 23 de agosto às 19 horas via Google Meet ocorrerá o encontro virtual do Colégio Brasileiro de Cirurgiões Capítulo Rio Grande do Sul para discussão de caso doença coloretal nem tudo é o que parece com a apresentação do professor doutor Luiz Zogbe diretamente do Rio Grande participe nos dias 1, 2 e 3 de setembro a Associação Gaúcha de Medicina de Família e Comunidade realizará o sétimo Congresso Sul-Brasileiro de Medicina de Família e Comunidade a Atenção Primária Desafiada e a Reinvenção do Cuidado o evento ocorrerá no Centro de Eventos da ANRIGS e as inscrições devem ser realizadas no site www.subrasileiro.mfc2021.com.br nos dias 8 e 9 de setembro a Associação Brasileira de Medicina do Trabalho e a Sociedade Gaúcha de Medicina do Trabalho realizarão o terceiro Simpósio Sul-Brasileiro de Saúde Ocupacional salvem esta data já no dia 10 de setembro realizaremos o quarto congresso do Departamento Universitário da Associação Médica do Rio Grande do Sul o evento ocorrerá de forma híbrida presencialmente na ANRIGS e transmitido via simples streaming as inscrições para o quarto CDU e para a submissão de trabalhos científicos estão disponíveis pelo link da bio no Instagram do Departamento Universitário em arroba DU ANRIGS esperamos vocês no maior congresso acadêmico do Rio Grande do Sul e guardem essas duas datas nos dias 20 a 22 de outubro o Colégio Brasileiro de Cirurgiões Capítulo Rio Grande do Sul realizará no Centro de Eventos da ANRIG a 37ª jornada de atualizações em cirurgia do aparelho digestivo informações acessem o site do evento e nos dias 4 e 5 de novembro a Associação Brasileira de Medicina realizará em São Paulo o primeiro congresso de medicina geral da AMB para mais informações nos acompanhe no Instagram em arroba ANRIGS oficial e fiquem por dentro de eventos e informações de qualidade na área da saúde agradecemos a participação de todos uma boa noite Música 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 Legenda Adriana Zanotto